Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo com a minha baia. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo o top 10 das 10 melhores armas e classes para vocês estarem utilizando no multijogador. Montei as 10 armas aqui, te garanto que uma dessas 10 vocês vão gostar bastante e vai facilitar o lendário de vocês na ranked do multijogador, certo? Vamos começar com as Assaults. As Assaults aí são as minhas favoritas para estar jogando na ranked. Começamos com a HVK30. Essa arma me surpreendeu bastante nessa season, mas tem dois segredos aí nessa arma que poucas pessoas sabem. O segredo está na vantagem aqui, no tiro à distância e na munição de alto calibre. Você comboa esses dois juntos, rapaziada, multijogador aí, você consegue matar o inimigo com até 3 tiros, dependendo do lugar que você acerta ele. O restante aqui é o cabo, fita aderente e granulada, coronha de ataque MIP e no cano, supressor integral pesado. Essa arma está muito boa. Prometo para vocês trazer umas gameplays aí jogando com essa arma aqui, beleza? Vamos para a minha favorita agora que eu peguei lendária na sezão passada jogando de LK24. A classe que eu utilizei foi essa, supressor tático na boca. Cano Ranger AWC, coronha de ataque MIP, carregador estendido de 50 projéteis e no cabo a fita aderente e granulada. Lembrando, rapaziada, eu não gosto de utilizar laser. Por que eu não gosto de utilizar laser? Porque esse laser visível aqui, ele mostra a sua localização quando você está com a mira aberta. Isso daqui é horrível, não curto, certo? Terceira salte aí que está um meta absurdo, geral está utilizando ela, é a Farum. Minha classe de Farum é essa daqui, supressor de agência na boca, cano pesado reforçado 19,5, empunhador é Striker e essa munição está NAG de 44 projéteis. Já na Farum, eu fui obrigado a colocar esse laser de ajuda de mira. Ele diminuiu em 20% a dispersão de balas ao mirar. Aqui, estamos com 48, se a gente remover esse laser, a gente vai ficar com 42. E não tem outro acessório que dá aquela equilibrada ali na precisão. Então, praticamente aqui, eu fui obrigado a estar utilizando esse laser. Essa daqui, praticamente, é a melhor classe de Farum. Não tem outra classe melhor do que ela. Tentei aqui o cabo, tentei aqui o coronha. Cara, essa daqui é a classe muito boa pra essa arma, certo? Agora, minha outra favorita aí, que eu utilizo bastante, a SKS. Minha classe de SKS é essa daqui, supressor tático, cano leve, estendido MIP, corão e perseguidor MIP, empunhador é tático A no acoplamento e a munição carregador estendido A. Cara, essa arma aqui é uma das minhas favoritas aí, depois da LK24. Nessa Season eu vou estar jogando bastante com HVK e outras armas aí, vou trazer várias gameplays aí pra vocês, certo? Agora, a melhor Sniper, não poderia faltar, né? DLK, meta absurda aí, tem umas 10 Seasons seguidas aí na ranking do multijogador, ninguém tira ela do meta. A Locus aí tomou um buff nessa Season, porém, não é melhor do que a DLK, eu ainda prefiro a DLK. Minha classe de DLK é essa daqui, boca, supressor leve OWC, cano leve MIP, corão de combate YKM, carregador estendido A e a vantagem RM pra dar tiro varado ali atrás dos objetos. Minha classe de DLK é essa daí. Vamos aí para a metralhadora Ogre. Cara, essa metralhadora aí é meta absurdo, essa é uma arma pra você tá cravado ali no lugar, pegando posição, principalmente em zona de conflito. Fica parado, que a arma responde aí por você, ela faz um estrago muito bom. Minha classe de Ogre é essa daí, boca, supressor monolítico, sem coronha, vantagem desabilitar, porque com essa vantagem, se você utilizar Sniper, atirador ou metralhadora, o tiro que você acertar em qualquer parte do corpo, você vai desacelerar o inimigo. Então, utilizando isso na Ogre, vai ficar muito roubada, se você pegar a posição ali no lugar, praticamente ficar camperando, né? Então, essa arma fica muito roubada com essa vantagem de desabilitar. Eu coloquei o laser OWC, que nem eu falei pra vocês, é uma arma pesada, você vai tá jogando a longa distância, é pra você ficar no lugar, cravada ali na mira, só esperar os inimigos em, e meter bala neles. É uma arma boa pra você tá jogando zona de conflito, pra você ficar fora do ponto, num lugarzinho bom, certo? E aqui no cabo, fica de rente granulado, é uma classe de Ogre, essa daí. Agora, rapaziada, a gente vai para as SMTs. Comecei aqui com a PP-19 Bison, essa arma tá muito forte nessa Season, e eu comecei com ela porque eu comparo ela com uma Assault. Por que eu comparo essa arma com uma Assault? Por causa aqui da cadência dela, do dano absurdo dela, e uma arma com pouca precisão, pouco recuo. E essa daqui é a melhor classe pra você tá utilizando nela, né? É uma arma, assim, pra você tá utilizando média e longa distância, tá? Média e longa. A curta distância ali, eu ainda prefiro uma outra SMTs, certo? As Assaults pra longa e média distância. A SKS pra média e longa distância. A Sniper, tanto pra Rush ou pra longa distância. A Ogre pra longa distância. E a PP-19 Bison, média distância e longa distância. Eu coloquei na boca, supressor monolítico, cano, atirador, OWC, sem coronha. Aqui tá o segredo, munição de alto calibre, multiplicador de danos em parte do corpo. Cara, utiliza isso daqui que é muito roubado. E aqui no cabo, fita de lente granulado. Essa daqui é a minha classe de PP-19 Bison. Ainda na SMT, né? Sweet Blade. Sweet Blade meta absurdo. Desde quando ela lançou, a classe praticamente é a mesma. Se eu não me engano, só mudei esse esqueleto. Eu acho que eu utilizava... Acho que eu tava utilizando esse Stalv RTC. Agora eu mudei pra esse. É... Boca, supressor monolítico, cano, leg, estendido, MIP, coronha, esqueleto, OWC, carreiro de orçamento, e fita de lente granulada. Minha classe de Sweet Blade é essa daí, tá? CBR, né? Famosa P90, ainda tá no meta. Minha classezinha dela é isso. Pressor monolítico, atirador OWC, coronha estável RTC. Fita de lente granulada. E eu estou utilizando a vantagem de mãos leves. Acabou a munição, você vai carregar essa arma aí super rápido. Quem quiser colocar o laser OWC, coloca. Mas, que nem eu falei pra vocês, você entrega muito a sua posição pelo fato de ter esse laser aqui, né? Visível. Então, eu não gosto. E uma arma que chegou no meta por causa de uma atualização no código mobile. A Fennec. Fennec meta absurda aí no multijogador. A curta distância essa arma aí é a melhor que tem no jogo, praticamente. A curta distância. Essa arma é muito boa, mas tem um segredo. Vocês têm que aumentar a sensibilidade. Que eu vou estar mostrando pra vocês depois que eu passar a classe dela e pra vocês, ó. É, suppressor monolítico, na boca, cano, lego estendido, MIP, coronha estável RTC. Empunhador aí de operador. Pra ajudar a segurar o recuo um pouquinho. O carregador estendido A. Minha classe de Fennec. O segredo é aqui, rapaziada. Clicando aqui no modo sensibilidade, multijogador. Você vai descer aqui embaixo. Sensibilidade vertical ao virar. Cara, isso daqui deixou praticamente aí as armas sem recuo. Quanto maior, menos recuo. Porém, a sensibilidade vai ficar mais sensível, né. Eu deixei aqui no 70. Lembrando, eu jogo no emulador. Então, eu deixei aqui no 70. Testem isso daqui no celular de vocês. E aqui embaixo, a mesma coisa. O que você deixou lá em cima, você vai deixar aqui embaixo também. Então, cara. Isso daqui deixou as armas praticamente com zero recuo. Certo? E as armas corpo a corpo que eu utilizo. Que eu acho meta. É a luva de boxe. Eu gosto muito da luva de boxe. Por quê? Porque eu combo junto com essa granada aqui. Tática, né. Que é a injeção estimulante. Comecei na partida. Eu utilizo a injeção estimulante. Junto com a luva de boxe. E chego no respawn ali de frente com o inimigo. Pego eles praticamente desprevenidos. E consigo matar eles, né. A outra arma que eu curto bastante. Que tá utilizando. Eu tinha achado... Eu achei que eu tinha colocado a classe dela aqui. Mas eu não coloquei. É a .50. A .50 com essa classe aqui. Ela fica bem roubada. Só troquem o RM por mãos leves, tá. A .50 com essa classe aqui. É muito roubada. É muito boa. Utilizem ela aí. Como revolver secundário. Porque ela é muito forte. Temos a Makarov aí. A dupla que o pessoal utiliza bastante. Mas a .50 na minha opinião ainda é melhor. Certo? Então praticamente o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.